Olá, meu nome é Humberto Oliveira, mais conhecido como Beto, hoje com 39 anos, mas quando saiu o vídeo, que foi em 2001, devia ter uns 22 anos. Então, como que surgiu o convite para o vídeo? Na época o Wagner Profeta, Vaguinho, que fazia o Metrópole, morava em cima de casa. Aí ele chegou para mim e falou assim, Beto, você não está afim de fazer uma parte para o vídeo, dá assim? Eu falei, ah, legal, dá hora. Ele falou, é, só que você só tem 15 dias. Aí eu pensei, não, demorou, vamos aí, Vaguinho. E na época tinha acabado de voltar de uma tour que a Nil fez, então tinha umas imagens, já tinha alguma coisinha lá na 100%, e aí o Vaguinho falou, 15 dias, eu falei, demorou. Então a gente saiu todo dia para andar de skate e a meta era o quê? Tentar filmar duas manobras por dia, né? Tanto que a parte é bem curtinha, justamente em função disso, do tempo que eu filmei, né? Então, ou seja, foram poucas manobras, tentei me esforçar o máximo, né, para tentar extrair, já que o tempo não estava jogando a favor. E não fui na Premiere do vídeo, porque 15 dias antes da Premiere do vídeo foi quando eu sofri meu acidente de moto. No dia 7 de agosto de 2002, sofri um acidente que mudou minha vida. Tive a perna fraturada em dois lugares. E eu não vi a Premiere no cinema, que os caras alugaram o cinema na época e tal. E aí eu só lembro que depois o Hiena chegou para mim e falou, Alberto, sua parte é curta, mas é da hora. É curtinha, mas é só manobra, sabe, de impacto e tal, então é bem legal. E aí eu só fui ver um bom tempo depois, porque era o tal do VHS, né? Então, para você conseguir, às vezes, uma fitinha do VHS levava um tempo, né? Igual hoje que você conecta no YouTube e vê ao vivo a Premiere do cara lá no... onde é que estão, sabe? E aí a gente até brincava com o nome do vídeo, que era Sem Planos. Aí eu lembro que eu sofri um acidente e tal, não vi parte, nada. Aí eu falava, é, para um vídeo que chama Sem Planos, hoje eu estou sem planos, né? Que estou em função do acidente, mas enfim, passou. Só boas lembranças, então, por trás do vídeo tem bastante história, assim. Era meu segundo ano como profissional, estava tudo acontecendo muito, muito legal mesmo, assim, que nem eu te falei. O convite surgiu na época que estava dando tudo muito certo, né? Puta, tinha acabado de passar para profissional e era se dando bem, tinha lançado model de pro, sabe? Capa de 100%, puta, que era um sonho. E aí outra coisa, eu lembro que a capa foi a primeira capa que desdobrava, né? Então não era uma capa simples, era uma capa dupla, assim. E, cara, acabado de passar para pro, tudo acontecendo. Eu nunca tinha tido parte em vídeo, eu tinha tido algumas coisinhas esporádicas, assim. Saiu uma manobra, uma sequenciazinha, mas parte em vídeo, eu acho que foi a primeira mesmo. Aí depois vieram outras, no metró. O plug, que eu fiz uma parte em conjunta com o Iena e tal, mas parte em vídeo mesmo foi a primeira, assim, sabe? Ter parte em vídeo, até hoje é, mas antes, em função de ser VHS, aquela coisa, era mais respeitado, era uma parada, sabe? Porque não era tão prático fazer uma parte em vídeo. Não é igual hoje que você está com o celular. Não, mano, antes tinha o empenho de um monte de gente, tinha que ter, vamos dizer, uma certa antecedência, um certo planejamento. Então quem tinha parte em vídeo, eu lembro que eram os caras, assim, que eu considerava, sabe? Minhas referências. Então tem uma parte. No vídeo dá 100%, mano. Sabe? Só tinham duas revistas, tinha a Tríbia 100%, e, assim, sair nessas mídias era uma parada que... Eu não gosto de falar dessa palavra, mas para a carreira de skatista, assim, agregava muito, sabe? Porque, pô, ter parte no vídeo, né? Não era toda hora, né? Até em função de produzir um vídeo, era algo, né? Mais complexo, né? Não é igual hoje. O Zod e o Tuca, na época, né? Que fizeram o vídeo. E eu só vi depois, assim, na mão, assim, ó. Depois de pronto, de um tempo, quando saiu o VHS, eu peguei e vi o vídeo, sabe? Mas pra... Como skatista, por satisfação, assim, foi algo, tipo, especial pra caramba. Até hoje é, né? Tanto que, assim, são poucos os vídeos dá 100%, e ter uma fotinha estampada na capa de um dos vídeos é... Pra guardar mesmo, né? VHS ainda. Vamos ver a parte. Nunca tive muita paciência pra manual. Tanto que eu esqueci manual da Intra, e foi um dos melhores que eu dei até hoje. Então, ó, esse Chovet, só pra mostrar como o nosso plano era de dois picos por dia, esse Chovet é no mesmo dia do... do Tade Back, que era ali em São Bernardo. A gente andando de carro, viu a lixeira. Era uma pizzaria, o cara tava até guardando lenha. Falou, não, não, pode andar, não, pode, pode, de boa. Aí a gente pegou e fez o Chovet, né? Esse grind de front foi na Tour da Nil. Era um corribom meio chato, ele era bem em pé, assim. Tanto que a foto depois virou anúncio, né? Pra... Pra Nil também. O que eu tinha te falado, ó. O Tade Back foi no mesmo dia do Chovet. Os dois em São Bernardo. Que era aquele negócio, tentar filmar duas manobras por dia, né? Noli Flipinho aí, puta, eu gosto tanto, mano, desse Noli Flip, porque saiu essas manobras tudo na Tour da Nil. E eu lembro que quem fez a foto foi o Homero, ele pegou de frente, assim, ó. Puta, momento legal, assim. Isso aí foi em Santos. Esse corrimão não existe mais. Era ali na rotatória, na entrada de São Bernardo. Tanto que a Nil fez um pôster depois. Essa mureta, a urina tinha acabado de fazer. Aí, ó, tinha dado uma e já, ó, já tá escuro, já, ó. Aí eu vou do Crux de Front. Mas tinha isso sim de filmar na pista e filmar na rua, mas na saúde podia. Tanto que veio revista gringa, saía foto e o caramba. Esse pico desse Noli Hill foi muito engraçado. Meu, pensa um chão ruim, mano. Foi lá em Santos isso. Tinha que passar vela no Noze pra escorregar. Tanto que era aquele negócio das duas por dia. Tem um rio Flip Velho pulando uma linha de trem. É no mesmo dia em Santos. Então, nesse dia a gente filmou o rio Velho e esse Noli Hill. Eu fui pra dar o Noli Hill. Voltei, mano, pico ruim. Você vê que legal. Esse Noli Hill Velho foi assim. Já era final da Tour da Nil. E aí, eu não... Tava meio assim sem manobra pra dar. E esse pico era meio que famosinho, assim, piracicado esse pico. Cabral já só dando flip e tal. Aí eu não tinha nenhuma manobra. Aí os caras falaram, Beto, eu falei, puta, vou dar no Noli Hill Velho. Só que eu achava feio no Noli Hill Velho. Mas, cara, mas você tá louco, mano? Como assim feio? É manobra que quase ninguém dá. Pô, puta manobra legal. Eu falei, ah, não sei. Acho meio estranho no Noli Hill Velho. Não, mano. Vai lá e acerta. Aí tanto que eu fui e fiz a sequência comédia. E nessa época, sequência... Nossa, dava trabalho. Porque não era digital. Era filme, entendeu? Aí já começava a pressão psicológica. Você tem mais uma tentativa. Eu não acredito, não acredito, não acredito. Então era acerta. E aí eu fui no Noli Hill Velho, cara. Saiu até a sequência também na matéria. Aí o Fifty da capa, né? Você vê de dois ângulos. Mas não foi filmado em dois ângulos. Ele foi filmado duas vezes. Porque na época o Tuca foi filmar. O Viana foi fazer foto. Então, assim... Eu acertei uma vez. Aí o Viana falou, consegue dar outra? Eu falei, consigo. Aí eu fui e tentei mais algumas. E acertei, eu acho que... Acertei duas vezes. Foram esses dois ângulos. Aí eu lembro que me veio na cabeça de tentar borde de beck nesse corrimão. E já estava escurecendo. Aí o Viana pegou e falou assim, não, mano. Não tenta borde de beck. Aí ele falou, por quê? Eu falei, mas por que ele falou, eu não vou garantir a foto. Porque já está escuro. E para você se matar, mano, pelo menos tem que ser um negócio que... Pelo menos vou dar certeza que... Falei, não, mas eu consigo, mano. Eu dei feedback. Não, mano. Não é para você nem imaginar em tentar borde de beck. E aí eu não tentei borde de beck. E o legal é que quando eu saio na capa, eu não sabia. Eu lembro que eu fui na 100%, que toda vez que saia a revista, a gente acostume de ir até a editora ver a revista, né? E aí quando eu cheguei, eu peguei... Eu fiquei meio sem entender, assim. E foi capa, tá ligado? E aí agora... Aí outra coisa. Se reparar, não tem linha na minha parte. Essa aqui, ó. Vamos ver, ó. Cructinoli Hill. Nossa, de bermuda, cara. Eu não me imagino andando skate de bermuda hoje, velho. E grindback numa trave, mano. Que eu filmei também. Parece dois ângulos, mas não é. Foi filmado duas vezes. Que o Vaguinho falou assim, ó, Beto. Tá terminando sua parte, cara. E não tem uma linha. Falei, mano, mas não tem onde filmar a linha e tal. Eu vou pro vale. Eu nem imaginava existir nessa época. Falei, mano. E aí ele falou, não. Vamos improvisar, não sei o quê. E tinha essa quadra do outro lado da rua. Quadra do samba. E a gente andava aí. Mas a gente queria fazer street. Queria ir pro street. A gente ia pra quadra do outro lado e improvisava as paradas. E aí o Vaguinho falou, ó. Vamos armar uma arapuca e tal. E foi quando a gente levou a mesa. Deitou a trave. Tinha uma rampa improvisada que a gente ficava... Improvisada que a gente brincava lá na saúde. Falei, não. Eu falei, nossa, Vaguinho. Não, vamos. Mano, tem que ser uma linha da hora pra você fechar a sua parte e tal. E, puta, e aí deu certo essa linhazinha aí. Crucciano, ele riu. Aí depois ele queria inventar uma graça e colocou o menininho. Falou, chega aí. Chamou o menino. Puta, mano. Esse moleque deve estar com quantos 20 monte anos hoje, né, mano? E tanto que eu lembro que depois que saiu o vídeo, os caras ficavam tudo beto. Tanto que o Douglas só lembrou. Tanto que eu achava que isso aí tinha saído do Metrópole. Mas não. O Douglas lembrou por causa do menininho falando. Beto. Beto. E aí foi isso. Parte super curta. Tentando filmar o máximo. E algo que me marcou também muito foi sair no mesmo vídeo com alguns caras que eu achava. Até hoje eu acho assim. Os caras, sabe, que nem mamar. Era um cara que eu olhava e falava, mano, sabe aqueles caras que você tem como referência? Gordo, mano. O rap é pra mim como um jazz. Profundo alivia, mas também demonstra estresse. Experiência química em forma de três e pés. Jura-se colar de Rex na batida. Vem, vem, vem. Vem nessa você também. Entrar no vagão que muitos sons vai rolar. Se Deus me der o dom a você, eu quero provar. Vende um tu, passa a goma, nunca deixe... Sabe, tá saindo um vídeo com o gordo, meu. Era um negócio muito... Era não, é, né. De responsa, assim. Então, com formiga. Então, eu pensava assim, puta, mano, é muita responsa sair num vídeo com esses caras. Então, foi algo que pra mim foi especial também, sabe, de sair com os caras que na época, até hoje, né, mano. Que nem o gordo, não precisa nem falar nada. Até hoje, os caras são, assim, referência, né, dentro do skate, assim. Foi outra coisa que me marcou também, foi de ter saído com os caras desse no... Sabe, ter convite pra sair num mesmo vídeo que os caras desse. Olá, eu sou o Beto e você está assistindo 55 Video Magazine.